Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Questão de Ordem. No episódio de hoje, a pauta será a ESA. Eu sou Fernanda Pimentel, sou delegada da ESA, faço parte da Comissão da Mulher Advogada, faço parte da Comissão Especial de Responsabilidade Civil e hoje tenho um convidado muito especial. Dr. Eduardo Lemos Barbosa, vice-diretor da ESA do Rio Grande do Sul, que também atua na ESA Nacional, vai nos contar algumas informações interessantes sobre a interiorização das atividades da ESA e também da OAB do Rio Grande do Sul. Passo a palavra de imediato para o nosso convidado, dando as boas-vindas para o Dr. Eduardo. Olá, Dr. Eduardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Fernanda. Prazer enorme estar aqui com vocês, nesse podcast da OAB Caxias, que vocês fazem esse grandioso trabalho para a advogacia gaúcha, com as divulgações dos assuntos mais relevantes. Tive a oportunidade de estar aí com a presidente Anny no dia 1º, no nosso simpósio de responsabilidade civil, ouvir ali o sucesso da gestão de vocês, auditório lotado. E essa inovação também do podcast de vocês, acho que não sei se alguma outra sucessão tem ou parece que não, né? Então, já parabenizar vocês, a pessoa da Fernanda Pimentel, uma colega fantástica, tanto de comissão como de ESA, pela excelência do trabalho de vocês, que propicia instrumentos modernos para a gente se comunicar com a advogacia de Caxias e mesmo gaúcha, né? Já as suas palavras. Dr. Eduardo, o senhor também tem uma veia na inovação, por isso que quando nós pensamos nesse podcast da ESA, o seu nome e o Dr. Rolf vieram aí à frente da nossa lista de prioridades. E aí a pauta também, né? Que tem tudo a ver com a sua atuação, a interiorização da ESA, dos trabalhos, em função do perfil do advogado do Rio Grande do Sul. E aí vou começar já lhe dando um desafio para que o senhor explique para quem está nos ouvindo, que nem todos conhecem, em que consiste a ESA, o que é a ESA para os colegas que nos ouvem. Então, a Escola Superior de Advogacia do Rio Grande do Sul foi a primeira do Brasil, sabe, Fernando? Muita gente não sabe disso, né? Ela foi criada pela ex-ministra Ellen Grace, né? Em 1985. E a mais antiga do Brasil, a Escola Superior de Advogacia. Ah, mas qual é a função? Como a gente sabe no sistema OAB, né? Existem dois braços, o braço assistencial, que é a Caixa, possibilita aí ao advogado todo o caráter de suporte, saúde, de convênios e assistencial mesmo, né? E o outro braço da OAB é a ESA, a Escola Superior de Advogacia, né? Que é o braço educacional aí, de formador de, digamos assim, na questão intelectual aí, da capacitação dos advogados e mesmo dos estudantes, né? Baixarei de Direito. E nesse sentido, né? Você sabe que a gente teve aí, que a gente às vezes esquece, né? Eu sei que vocês aí não, mas... O que esquece que até dois anos atrás a gente estava numa pandemia? Tinha mais de 200 cursos marcados, né? Ali no ano de 20, 21, né? 245, se não me falha a memória, e foram todos praticamente lá de 14 de março de 20, foi tudo cancelado. Tudo acabou ali, né? Quando eu digo 240 cursos presenciais, né? Que até então... Ah, não existia curso. Não, existia curso online, né? Mas não era assim com esse protagonismo. E aí veio a pandemia e simplesmente varreu aqueles cursos todos ali que estavam programados, como eu falei, na ordem de 240 para o ano de 20 e 21, né? Da AES. E aí realmente foi um verdadeiro desafio, né? Aí na época estava eu, a diretora-geral Rosângela Reza dos Santos, né? E outros, é óbvio. Colegas ali, Ricardo Hermani, própria Grazi, Aide Caxias, né? Alexandre Petri, não quero esquecer ninguém, Fernanda. A diretora Fernanda, Darcy Ribeiro, todos ali imbuídos de como fazer a ESA viver, sobreviver, melhor dizendo, né? A já vista a ESA, aquela catombe que veio. Mas, com o esforço de todos, conseguimos aí naquele período terrível de 20 e 21, que a gente fala, né? Parece que faz um monte de tempo atrás, né? Mas, na verdade, foi ontem, né? A gente se esquece, faz dois anos só. Na verdade, faz um ano e pouco que a gente saiu da pandemia. Mas, ali, olha, quem enfrenta aquilo e consegue superar, né? Acho que só isso, né? E, claro, com a gestão do presidente Ricardo Breyer, só isso já faz da gente, digamos assim, enfrentar esses novos desafios aí da interiorização até menores. Sem querer subestivar, mas se torna até menor. Porque a interiorização, aliás, depois daquilo que a gente passou, né? Tivemos que daí recriar cursos online. Aí começamos, depois de uns seis meses, quatro meses de estagnação, começamos a reinventar os cursos à distância, né? Tem gente com os convênios aí, principalmente com a ASPE. Você sabe que, inclusive, a ASPE, só para fazer um parêntese, falando em interiorização, não tem como não falar. Lá em 2009, na gestão do, então, presidente Claudio Lamar, que nós fizemos aí um trabalho pioneiro de colocar já concursos online. A ASPE tinha recém-lançado os cursos telepresenciais, que era através de antenas, onde a gente colocava uma antena em cada subseção do Estado, na sede da OAB ou na sede até de algum local que a OAB indicasse, e gerava os cursos lá de São Paulo, né? E aí o advogado ia lá, sentava lá na sala da OAB ou da ESA, né? E assistia via antenas telepresenciais. Nós fomos o primeiro, a primeira selecional que teve esse pioneirismo, né? Então, o presidente Lamarck me incumbiu disso, e na época, lá em 2009, fizemos, então, esse convênio com a ASPE, que rendeu aí 68 antenas, né? Só para fazer um parêntese, ali já tinha o aspecto de interiorização. E agora, fazendo esse rejeito... Pois não, pode falar, Bruno. A gente não perca. Os 245 eram presenciais, não tinha nada online nisso, e vocês fizeram a mutação rápida durante a pandemia. A programação era de dois anos, cerca de 240 cursos. Quando eu digo cursos, eu estou incluindo palestras, né? De um dia. Eventos. Talvez a palestra, porque às vezes parece curso meio... Não, eventos, palestras individuais, assim, aulas, enfim. Um universo de coisas. Porque você lembra que foi em março de 20, 14, né? Se não me falar a memória. Quer dizer, era um começo de gestão, onde já tinha todo um planejamento elaborado, né? No início do ano de 20. E aí veio. E aí a gente não conseguia nem ir na sede da ESA. Assim como vocês aí, né? Nem ia. Ninguém ia. Tivemos funcionários com Covid, tivemos várias situações aí bem difíceis, né? E tivemos que, com o passar do tempo, como eu falei, depois de quatro, cinco meses, aí começamos a nos reunir online, né? Na verdade, nunca deixamos de se reunir. Não vou... Acho que um mês aí, dois aí no máximo. Mas depois começamos a reunir a diretoria online para ver como nós conseguiríamos superar essa dificuldade, né? E, lógico, constatamos que já tinha uma possibilidade, que era os cursos online. E aí começamos, então, a organizar. Eu organizei vários aí, todos os colegas de direção aí. Foram, digamos assim, protagonistas aí atrás de cursos para serem feitos na via online. E atender a demanda da divulgacia que, então, estava praticamente deserta, né? Mas eu acho que foi um trabalho fantástico ali nesse 20... Depois, principalmente, segundo semestre de 20, início de 21, né? E conseguimos aí, acho que, atender a demanda gaúcha ali pelos cursos. Então, praticamente, as coisas voltaram a ser uma situação de normalidade a partir do ano passado, né? Em 22, onde já começaram a ver alguns cursos aí presenciais. Aí, a derrocada mesmo de cursos presenciais foi no segundo semestre. Todavia, e aí que chega a questão do remoto, do online que estava... Não era protagonista, mas já estava, digamos assim, se projetando. E agora, acho que é um consenso, né? Que os cursos online, eles meio que estão predominando. Pelo menos durante... Eu não sei se isso vai ser sempre. Tenho minhas dúvidas ainda, porque eu acho que também tem os cursos online, mas também a gente vê que tem cursos aí presenciais com bastante público, como foi aí o simpósio da Comissão de Responsabilidade Civil aí na sede de Caxias do Sul aí no dia 1º agora passado, do 6, né? Que teve um excelente público. Então, agora esse desafio é o quê? É levar os cursos aí na via online, na via presencial, né? Existe a possibilidade também na presencial, desde que sejam preenchidos alguns quesitos, né? Na subsessão que quiser, ter no mínimo aí de 30... 30 pessoas de público. E uns outros quesitos que foram colocados aí no Colégio de Delegados de ESA, a viabilidade de levar algum evento para o interior. É lógico que todos sabemos aí das questões financeiras, né? Como todo mundo deve saber, lógico, que a pandemia não só afetou os cursos da ESA, como afetou o Caixa, né? De todas as sessionais, subsessões aí, né? Não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil. Ah, mas isso já faz dois anos, não, mas as coisas, né? O nível de inadimplência foi elevado. E as coisas levam um tempo para se recuperar, né? Mas com bastante galhardia agora na gestão do presidente Leonardo Lamarck, que todos estão presenciando aí as suas incessantes. Ele viajou mais de 80 mil quilômetros, né? Em um ano e meio de gestão. Visitou todas as 106 subsessões. Já estava viajando pela segunda vez, né? Visitando, né? Só visitar é ir lá, interagir, conversar com a advogacia. E ao mesmo tempo também recolher todas as necessidades da advogacia local. E nós, na medida do possível, estamos tentando atender via com a ESA na geração de cursos, aí como eu digo... Desculpe. Na geração de cursos, se for preenchido algumas exigências ali para viabilizar o curso presencial, se não no curso online. Será que a questão do online que vem com o Covid, com a pandemia, ela foi causa ou consequência para essa reflexão maior sobre a interiorização e a necessidade de ir além da capital, dos trabalhos, que acabavam ficando mais centralizados, né? E sempre foi disponível para todos. A ESA é um braço forte da formação continuada do advogado. Mas com a possibilidade de ser transmitido algo tão simples, não trouxe reflexos que talvez a gente não conseguiria ter dimensão sem esse improviso, né, doutor? Sem a urgência. Entendi, não, bem colocado, Fernando. E eu sou daqueles que acho, sim, que a pandemia, ela foi um gatilho para o desencadeamento mais intenso dos cursos, né, online. Acho que até pela crise terrível, né, que viveu aí, a gente não pode esquecer também, a gente está na ESA, né, eu, você, muitos aqui que nos assistem, mas a gente não pode esquecer do caos que foi em fóruns fechados, né, justiça fechada. Se já não andava lá muito bem, né, as coisas ficaram bem difíceis para a advogacia, com os fóruns fechados até em, digamos assim, em excesso, né? Até com esse fechamento, ele ultrapassou até um limite, digamos assim, aceitável. E isso causou muitos prejuízos. Quando eu digo isso, eu falo, tá, mas o que tem a ver, Eduardo, isso aí com essa? Tem tudo a ver. As pessoas estavam tentando viabilizar, os advogados viabilizar o seu sustento, porque de ver curso. Você entende? Às vezes o desespero é tão grande, ou a procura aí pelos honorários, por processos andarem, por outras coisas, era tão forte que até assistir um curso fica para depois, né? Você, primeiro, tem que ver como é que vai fazer para ser expedido um alvará, se a vara está fechada, senão o juiz não vai trabalhar e serventuário também não, e todo esse universo de dificuldades, né? Então, por isso que eu faço questão, às vezes, de lembrar isso, porque às vezes as pessoas esquecem, né? Não faça, não faça esse tempão, faz pouco tempo, faz dois anos, né? Mas eu acho, sim, eu acho que a pandemia, ela trouxe a necessidade no funcionamento maior da interiorização, na minha opinião. Acho que ali caiu um pouco a ficha no sentido da consciência, da necessidade de as pessoas terem acesso a cursos online, né? Porque também, até porque a pandemia também deixou as pessoas mais em casa. Os trabalhos remotos se multiplicaram, né? E não na advogacia e em outros setores, né? Às vezes acabaram quase que predominando em muitas áreas, a questão do remoto hoje é uma realidade. Tem escritório de advogacia que fechou, demitiu funcionários e uns que trabalham na forma remota. Não tem mais aquele povo todo dentro de um escritório vida e regra, escritório médio e tal, muita gente trabalha meio turno aí no remoto. Isso aí acabou se adotando aí no Brasil inteiro, né? Então, de certa maneira, se o advogado não vai para o escritório trabalhar, daqui a pouco ele também se acostuma a trabalhar de casa, assistir curso, sei lá, de tardezinha, de noite de casa, né? E esse hábito acabou se inserindo para dentro das pessoas. E aí, é lógico que gerou uma necessidade de elas gerarem mais cursos online, né? Então, eu acho, sim, que a pandemia foi um gatilho desencadeador de uma anteriorização mais intensa. Eu, ao mesmo tempo, já te digo, eu sou daqueles que acham que o presidencial não vai acabar. Eu sou daqueles que acham que o presidencial, inclusive, ele está aí, sei que está um pouco menos aí que a questão online, mas eu acho que, ao mesmo tempo que ele está um pouco menos, você vê que, pelo menos na minha visão, no que eu presidencio, não só aqui no Rio do Sul, como em outros lugares, eu vejo que as pessoas gostam de ir presencialmente. Se o evento é bom, tem um interesse, eles preferem ir pessoalmente. Faz um esforço, eu já vi vários eventos aqui que fazem um esforço e vão pessoalmente. Acho até que o percentual era maior do online do que presencial. Na minha opinião, agora, aí estamos em mês 6, barra 23, eu diria que está 65, 35 aí para o online, já teve mais, 80, 20, e na minha opinião vai ficar um meio a meio. E certas pessoas que quiserem, estão muito interessadas no assunto, eles gostam de ir lá no evento, ter a possibilidade de interagir com o palestrante, professor, mesmo com os colegas, fazer relações com o network, você não vai fazer no online. Não vai ser o chat que vai te aproximar de colegas, daqui a pouco trocar informações ou até viabilizar parcerias. Não é o chat do curso que vai fazer isso. Então, na verdade, a gente vê que as pessoas vão lá, querem conhecer os colegas, trocar ideia, fazer perguntas, e isso aí nunca vai ser viável no online. Por isso, na minha opinião, em breve prazo de tempo, eu imagino que o presencial vai igualar ou até superar o online, em termos de presença. Sabe que lhe ouvindo é bem esse o questionamento até que eu ia lhe fazer. A gente fala em interiorização. Óbvio, o online teve uma relevância fundamental em um dado momento. Hoje ainda é uma ferramenta importante, porque ela consegue fazer com que especialistas estejam a palma da mão. No celular, da casa ou de onde estiver, a gente tem acesso à formação qualificada, que sempre foi um diferencial da ESA. Mas será, e aí já indo, será que esse ir até o interior presencialmente não gera também uma experiência qualitativa de pertencimento, doutor? E aí, pelas suas experiências, não só vindo aqui na nossa subseção de Caxias, mas também pelas suas funções em Brasília, o que o senhor pudera contar aqui pra nós, sobre esse olhar nacional do local e de ir, de fazer, um movimento inverso. Exatamente. Eu acho que a gente pensa, mais ou menos alinhamos na mesma forma. Eu vou contar um episódio pra vocês, que estão nos assistindo agora. O Fernando acho que já sabe. Nós estávamos lá no primeiro congresso de responsabilidade civil. presidimos ali a Comissão Nacional, que nem existia antes, foi fundada há um ano atrás. E o primeiro evento foi em março desse ano, na sede da ASP, lá em São Paulo, capital. Fizemos lá o primeiro congresso de responsabilidade civil. Eu acho que, de vez em passagens, um sucesso. Foi quinta-feira à tarde e pouco da noite, e sexta-manhã à tarde. Ao final da sede, durante o intervalo, já se via as pessoas, tinha um bom público. Público aí, cerca de 240, se não me falo na memória. Tinha mais ou menos isso também no online. Ou um pouco mais, talvez. Mas, enfim, a gente percebia, visivelmente, várias pessoas conversando num momento de coffee break, de intervalos. E eu mesmo fui abordado por dois colegas que saíram do Rio Grande do Sul para assistir o congresso. Na verdade, saíram de passo fundo para assistir o congresso da ASP, sendo que poderiam assistir online. Ah, mas por que eles não foram, Eduardo, ficaram? Porque eles quiseram justamente ter um momento de interação não só com os palestrantes, mas também trocar umas ideias ali com outros colegas de São Paulo. E eu até vou denominar aqui os nomes que você conhece, que, enfim, eles acabaram integrando a nossa comissão, que é o Bruno e o Cássio. Dois advogados de passo fundo foram até São Paulo, vieram falar comigo ali na sexta-feira, às sete horas da noite, quando acabou o evento, elogiando, trocando ideias ali, conversando. E tinham feito até, eu tinha percebido que ao longo do evento, um evento aí, se não for a memória, uns dez painéis, dezesseis palestrantes, mais ou menos isso. Eu via que eles questionavam também, assim, colocavam, faziam algumas colocações ao final para perguntas. E eles estão aí, ó. Hoje, eles têm entrega na Comissão Estadual de Responsabilidade Civil, estão querendo até organizar um evento de passo fundo, e sem dúvida nenhuma, se perguntar para eles, eles vão de novo. Claro, dependendo da questão financeira, óbvio, então é todos que conseguem. Mas eles saíram de passo fundo e foram para São Paulo assistir o evento, embora pudessem assistir no navio online. E não se arrependem, foi o momento que até puderam, a gente pôde se conhecer e até eu pude fazer o convite para eles participarem da Comissão Estadual de Responsabilidade Civil, a qual você integra com grande destaque. Então, vejam como as oportunidades surgem na forma presencial. Eles jamais teriam essa oportunidade, jamais talvez seja exagero, mas dificilmente teriam essa oportunidade de interação na via online. Então, eu acho que a via online cresceu até pela condição financeira dos fóruns fechados, a justiça parada, é difícil a pessoa investir também num curso fora e tal, mas agora que as coisas estão já retomadas, digamos assim, e digamos, pelo menos, teoricamente, o fluxo financeiro voltou mais ou menos ao que era antes, embora haja divergência em relação a isso, mas enfim, voltou, melhora, possibilita o advogado um pouco mais capitalizado e os cursos. Então, cresceu online por causa da saúde financeira a zero e razão da justiça para o fechado da pandemia. Voltou, saiu da pandemia, voltou a funcionar as coisas, viabiliza a parte econômica. Essa é a minha visão. E eu dei um exemplo, e aliás, não eram só eles que não eram de São Paulo, tinham vários outros, até de Sergipe, estavam, digo Sergipe à distância, interior de São Paulo também. Então, eu ainda volto a dizer, na minha opinião, o online vai diminuir, o presencial vai crescer. E eu acho que quem pode deve ir no presencial, sim. Eu acho que é uma grande oportunidade que tem, não só para falar com o palestrante, como trocar ideias, fazer parcerias, de trabalho e tudo mais. O oposto do que aconteceu com o doutor Bruno e com o doutor Cássio, mas que também é interessante que quem está ali não se sinta desassistido, porque embora a situação econômica esteja melhor, ainda está difícil a retomada para alguns colegas em alguns lugares. Então, esse cuidado, tanto do nosso presidente, do doutor Leonardo, como da ESA, de ir até o local onde estão os advogados e advogadas e entregar esse conhecimento, tem aí uma serventia não só por conteúdo técnico, mas pela perseverança, pela renovação dos votos que nós temos enquanto advogados e advogadas. E aí digo também, pelo que eu já vejo de alguns colegas que têm comentado. Não sei se o senhor também vê dessa forma, quando é o contrário, não só quando a gente se desloca. Não, também, da mesma forma, óbvio, a gente tem até uma missão de levar ao interior as questões de palestras, eventos, sem dúvida. Eu acho que até vai ter o evento agora da ESA, já rapidinho, vou colocar aqui agora nessa sexta e nesse sábado, lá em Recanto Maestro, Santa Maria, lá de Santa Maria ali, já vai ter um congresso da ESA, o segundo, o primeiro foi inclusive em Gramado, ano passado, esse agora vai ser ali no Recanto Maestro, justamente fazer no interior um na serra, esse agora no centro do Estado para propiciar, oportunizar os colegas da região presenciar, comparecer a um evento dessa grandeza. Então, viram aí palestrantes de várias origens, então a ESA se preocupa com o interior, tanto é que os dois congressos que tiveram, um ano passado e um esse ano, os dois foram, não foram na capital, um em Gramado e o outro Recanto Maestro ali, acho que é a Restinga Seca, a Santa Maria, Restinga Seca. Então, veja que isso diz tudo, é muito cômodo para a ESA fazer ali no Cubo, na sede da ESA Cubo ali em Porto Alegre, ficar ali e fazer sem grandes despesas, etc, mas não, graças aí também a visão do presidente Leonardo, vamos lá para o interior, vamos promover lá, ou propiciar para os advogados da região, advogados, quando eu digo advogados, mas eu considero estudantes, público em geral também, a oportunidade de ter aí as informações aí de vários temas do direito, né? ...o diálogo entre pares e com quem agrega, e aí até indo um pouquinho além, doutora Linda, sua atuação na ESA, eu não sei, a sua agenda certamente deve ter umas 50 horas por dia para dar conta de todos os lugares que o senhor está, né? E todos o fazendo com maestria, mas o senhor também está à frente da Comissão Nacional de Responsabilidade Civil e da Comissão Especial de Responsabilidade Civil aqui da nossa seccional, se o senhor puder contar um pouquinho como surgiu, qual surgiu, óbvio, a nacional surgiu antes, né? Mas de onde vem, eu sei que o senhor estava à frente desses projetos também, aí para contar para os nossos colegas. É verdade, eu falei, a nível nacional, no passado, nem tão antigo assim, numa gestão anterior, foi sugerida a criação, e aí me disseram, não, pois é, mas você veja bem, né, a comissão do do Código Consumidor, eu acho que a responsabilidade civil está inserida aí no Código Consumidor, né? Não, foi isso que me disseram, claro, não importa quem disse, né, Fernanda, mas eu, claro, com todo o respeito, mas o Código Consumidor, situação muito mais específica, dizer que a responsabilidade civil está dentro de uma comissão do Código Consumidor, francamente, acho que até meio, mas enfim, essa foi a resposta, mas lógico, mudou a gestão na chegada do presidente Simonetti, né, me ajuda aí, foi agora em janeiro de 21, aí fizemos o contato aqui em Porto Alegre com ele, que ele esteve aqui numa sessão do Conselho Estadual, ele e o doutor Felipe Sarmento, que faz parte da direção, colocamos isso para ele, que era incrível que o Conselho Federal não tivesse ainda a responsabilidade civil contemplada com uma comissão, sendo que a responsabilidade civil, no site, que eu digo sempre, não cansa de me falar isso, no site do CNJ, Injustiça e Números, o tema danos, tanto moral, responsabilidade civil, está entre os assuntos mais demandados, na área estadual, civil, como na área trabalhista, que são os dois tópicos que carregam um grande volume de milhões de processos, que hoje nós somos 75 milhões de processos, números redondos, só de civil e de trabalhista carrega aí os dois juntos, 75% disso aí, e o assunto do dano moral é o segundo mais demandado no civil e o segundo na área trabalhista. Então veja como é uma situação presente, todo mundo sabe que os danos hoje, o dano moral existe em direito de família, previdenciário, fiscal, não é uma coisa isolada, um assunto que você vai encontrar só lá naquela área específica do direito. Não, hoje, dificilmente alguém não vai enfrentar alguma questão de dano ou dano moral. Dificilmente alguém que opera com direito não vai enfrentar essa situação, seja ela em que área que for. Então era realmente inconcebível que a OAB Nacional não tivesse uma comissão para tratar dos assuntos dos danos, que é o capítulo da responsabilidade civil. Mas aí, também com o apoio do presidente Cláudio Lamar, que é do presidente Leonardo Lamar, o presidente Beto Srimonetti foi sensível e criamos a comissão nacional, lá, para ser bem exato, lá em maio do ano passado, onde tem vários integrantes ali de bastante relevância, para não querer citar todos, vou citar a pessoa do Flávio Tartuzzi, que eu me conheço, um civilista de São Paulo da primeira ordem, é nosso secretário-geral, também diretor da ESA da OAB São Paulo, e palestrante renomado, obras fantásticas de direito civil, até ele tem o que eu chamo a Bíblia, da responsabilidade civil, onde ele é um dos juristas que mais se importa também com as questões jurisprudenciais, você pega um livro dele de 23, tem jurisprudência de 23, de 22, então ele é super atuante e ele se dedica na comissão que estimula a todos a participarem, e da mesma forma, logo a seguir a isso, também sugeria ao presidente Leonardo a criação da comissão estadual, prontamente foi definido por ele, nem me questionou nada, pela sua sensibilidade, um homem da advogacia, um advogado militante, sabe da importância da responsabilidade civil, a gente nem precisa argumentar muito, prontamente ele acolheu o pedido e criamos a comissão, tem aí, inclusive na vice-presidência a doutora Josana Rivoli, ali de Pedro Gonçalves, conselha estadual, pessoa fantástica também aí, de grandes contribuições para a OBR estadual, também a doutora Fernanda Pimentel, excelente advogada e membro integrante com grande destaque da comissão, promoveu aí o evento aí em Caxias do Sul de sucesso e tantos outros nomes que fazem parte, Arodi Gomes, Eliane Chalmes, Alexandre Petri, colega da ESA e assim vai também, Felipe, desculpa, não quero aqui faltar aí a lembrança das pessoas, mas enfim, o nosso secretário da comissão Leonardo, que estamos aí promovendo vários eventos, promovemos ano passado, o primeiro em novembro, teve até a presença do jogador Neto, que a gente falou sobre aquele drama de se reinventar do acidente aéreo, Neto, aquele jogador que, quer dizer, sobreviver ao acidente aéreo é raríssimo, ele foi um sobrevivente, contou toda essa história de vida naquele evento de novembro do ano passado, aí em Porto Aéreo, e foi um sucesso, e o segundo evento foi agora em primeiro dos seis, aí regido pela colega Fernanda Pimentel, aí com o apoio total do ABKX, na pessoa da presidente e doutora Ana, e foi um sucesso também, então, os temas relevantes, eles são contemplados, né, por uma advogacia que se preocupa em levar o conhecimento aos advogados, nesses dias difíceis, porque são dias difíceis, um momento bem difícil do país, né, dessa conjuntura política nova, questões bem polêmicas, que a gente sabe, né, que está se vivendo, então, é um momento bem difícil, né, que está se enfrentando a advogacia, como disse, saiu da pandemia, mas as coisas, tem que ser só com muita luta, né, e com muito conhecimento para conseguir vencer, porque não é fácil, entende, então, a advogacia é maior. Pois é. De novo, né, e falando, refletindo até um pouco sobre a questão da comissão e essas suas várias frentes, talvez seja possível que o senhor esteja em tantas frentes, porque, de certo modo, elas são convergentes, e as atividades da comissão especial aqui de responsabilidade civil se parecem muito com as da ESA por serem migrantes, né, por estarem sempre tanto no seu formato, se modificando para se adaptar, como não são imóveis, elas vão até as pessoas. Mas mais do que isso, doutor, e aí sim, já me encaminhando para o final, tanto na ESA como na comissão, o senhor trabalha com a interdisciplinariedade. Agrega pessoas de diferentes searas que têm objetivos comuns. A comissão de responsabilidade civil, ela, quando trabalha, sempre trabalha nesse sentido, com eventos que tragam painéis para diferentes perfis, como a ESA traz também cursos de diferentes áreas. Aí lhe pergunto, essa interdisciplinariedade, ela é algo que o senhor, parece, né, vamos ver se eu tenho só a falsa ilusão, mas ela é algo que o senhor também utiliza na sua advocacia? Sim, sim, sim. Eu uso muito. Eu uso direto ali nas ações de idealização, né, aquelas com caráter mais pesado aí que a gente acaba tendo como clientes, pessoas que são familiares de vítimas fatais, né, seja lá de acidentes de trabalho, como acidentes de consumo, né, como acidentes aéreos, né, então a gente usa, sim, a gente usa o trabalho muito da psicologia, psiquiatria, laudos, né, eu falo até umas palavras muito importantes hoje porque o advogado só falar ali, escrever, questões de dano moral, falar que a vítima ficou abalada, etc, hoje é um pouco lugar comum, né, você tem que, na advogacia, você tem que também procurar uma certa, digamos, eu ia dizer inovação, mas algumas possibilidades de você também criar os elementos novos, e a gente, então, adotou aí quase todas as ações, a gente trabalha com o psiquiatra que dá um parecer, né, ele entrevista ali o familiar da vítima e, claro, constatando que ele tem um quadro depressivo, da UCID, quadro internacional de doença, dizendo que aquele cidadão apresenta um quadro depressivo e precisa de um tratamento psicoterápico, aí a gente, ao final, na inicial, pede o tratamento aí de um ano, sessões de terapia aí, semanais, tudo praticamente retirado do laudo do psiquiatra, né, então essa, digamos assim, sim, trabalhamos e não tem como não trabalhar, né, com a interdisciplinaridade nesse aspecto, e até porque os danos, eles não cessam, né, assim, na medida que eu entrei com a ação, parece que a gente entra com a ação e o dano parou de existir, ele está lá dentro do judiciário, agora deixa assim, não, as pessoas, às vezes, não se dão conta que os danos não cessam, né, o fato de eu entrar com uma ação na justiça não significa, eu já tive até cliente meu que por duas vezes tentaram ter o suicídio, mesmo com a ação tramitando, né, pessoas que perderam o marido, né, em acidentes aí trágicos e outras questões também, aí não é só uma sentença que vai salvar, tem nenhuma condenação que vai trazer de volta ou coisa assim, às vezes precisa liminarmente ter algum caráter assistencial, que essa ação possibilite de alguma maneira, não digo salvar, mas acolher aquela vítima, aquele familiar de vítima, que tenha já de cara uma situação aí de proteção, né, e é isso que a gente procura com as nossas ações, nossas demandas, né, porque do contrário, a justiça já é lenta, todo mundo sabe no Brasil, é uma coisa bem difícil e complicada, e se você, olha, vamos esperar a sentença para daí a gente ver se realmente vamos ter um ganho, nem estou falando só do material, aí você não, para responsabilidade civil, isso aí não serve, não consegue atingir o objetivo, e para você conseguir uma liminar de deferimento, você tem que estar com bastante robustez ali no corpo da inicial, instruir bem ali para o juiz definir uma situação dessas, que vem de regra, até querem ouvir a primeira parte adversa, mas com essa consistência de um aulo, por exemplo, já é uma coisa que o juiz já olha, já vê que não, não é o advogado, não só o advogado do autor que escreveu, está aí robusto, está trazido aí com substancial conhecimento, um psiquiatra de um certo nome e tal, conhecido, digamos, então, essa é uma inovação, acaba sendo um multidisciplinar que entra a psicologia junto, e assim como no direito de família tem muitas questões, também entra essa parte, e o direito já vem a experiência de antes, das atuações, não só da responsabilidade civil, mas lhe fiz a provocação um bem para ter certeza advogada, é complicado, ainda que o senhor já está acostumado, já venho com a pergunta e a resposta para lhe incomodar, no bom sentido, mas fiz essa pergunta para ficar claro, especialmente para quem não lhe acompanha ainda, que não é acaso que os resultados sejam esses, mas porque, a partir da sua experiência, o senhor também contribui onde está, tanto na ESA como nas comissões, e aí agora sim, a reta final do nosso podcast, deste nosso encontro virtual, venho para lhe fazer o seguinte, eu já ouvi que o senhor tem vários podcasts disponíveis nas redes, um deles em especial, que o senhor conta do início da sua trajetória como advogado, que o senhor conta ali, que não era, não trabalhava com o direito, trabalhava com a sua família, e aí, nesse momento, o senhor acabou recebendo um convite, enfim, fez toda uma contextualização, até vale, quem estiver ouvindo procurar este podcast também. Então, nessa linha toda, o que o senhor coloca como sendo um diferencial que está à disposição dos advogados, seja através desses movimentos da ESA, seja através das comissões que a OAB do nosso Estado tem, que a OAB Nacional tem, e que podem ser utilizadas. Porque, talvez, se o senhor não tivesse encontrado a fórmula daquele, de deixar as camisas de lado e trabalhar com processos, hoje o senhor não estaria cuidando e viabilizando que tantos colegas tenham a formação. E aí, qual dica que o senhor dá, qual que o senhor nos conta que pode ser replicado, já parabenizando a sua trajetória como profissional que é um exemplo a ser seguido? Muito obrigado pelas suas palavras aí, Fernando, você é muito querida, muito carinhosa aí. Realmente, eu tive lá um determinado momento da minha vida um desafio, que era, digamos assim, ou prosseguir num negócio da minha família que não estava indo a melhor coisa do mundo, ou encontrar um outro desafio que eu já era advogado, então eu resolvi me ligar para a advogacia e tive a sorte, sei lá, a sorte também não sei, mas tive assim o destino de me encontrar com uma situação de tragédia que era o voo da TAM lá de 2007, que eu tinha uma cliente de divórcio que um belo dia ela chegou no meu escritório e me convidou para eu ir numa missa porque o irmão dela tinha falecido no voo da TAM 17 de setembro de 2007, aquela era uma missa de 30 dias. E ela e os pais dela estavam sendo procurados pelo pessoal da TAM para questões de identização. Então ela tinha sagrado meu trabalho ali, embora que fosse de divórcio, mas enfim, e aí ela me convidou para ir na missa, aí eu fui nessa missa, e ali uma missa de 30 dias, foi então 17 de agosto de 2007. E ali, tu estava estudando, não é, Fernando? Tu era bem nova. E aí, e aí, acabei aí ficando ali com bastante naquelas escadarias daquela igreja até uma meia-noite, eu acho, inclusive a direção da Gerdau, enfim. E aí, a partir dali, eu peguei esse caso, essa família, e aí a minha vida realmente mudou, de vez. Tive também o destino naqueles momentos, depois veio um escritório americano aqui para Porto Alegre, porque tinha um americano naquele voo, e eles, então, tinham até de ingressar na justiça dos Estados Unidos atrás de uma indenização, colocando essa família desse passageiro americano como líder da ação, digamos assim, um líder consorte, assim, mal comparando, e as demais famílias agregadas, nessa ação. E eu optei por acreditar na tese, levei esse meu cliente para lá, só que aí, os americanos, que estavam aqui em um hotel aqui em Porto Alegre, conversaram comigo, depois, embora eu já tivesse levado o cliente para eles, eles me convidaram para trabalhar com eles, seguir com eles nesse trabalho de colocar para outras famílias, essas possibilidades, como tinha reuniões lá em São Paulo, só que tratava desse assunto, bem de indenizações, enfim, lá que até colocou um auditório dentro de um hotel para 200 pessoas, lá que estavam durante dois fins de semana por mês e reuniam essas familiares. Era uma coisa pesada, os familiares todos com a camisa, com a foto da Bítico, seu familiar que tinha falecido. Mas, enfim, aí eu fiz isso, me associei a eles, trabalhei, deu certo, fizemos um acordo dois anos depois, depois teve um outro acidente da Air France, eu trabalhei também com eles, depois eu senti que era essa minha veia mesmo e larguei mais ou menos o que eu vinha fazendo de família e foquei mais nisso. A dica que eu digo é o seguinte, mas isso também, falando assim, parece simples e fácil e não foi. Eu acho que só atrás do conhecimento eu digo, eu resumo uma palavra, conhecimento. não adianta a pessoa até ter uma sorte, um destino de ajudar, mas sem o conhecimento não tem como. Então eu sempre procurei ler livros, ler livros e tive a sorte de ter as oportunidades também, perceber que era oportunidade e aí então vestir a camisa daquele caminho, mas eu também li muitos livros, sinceramente, não é aqui me lixer ou jogar confete, li bastante coisa a respeito de responsabilidade civil, acho que quase todos os livros que tenho li, eu marco, ainda faço um postiche, ainda marco com marcador amarelo, os livros todos aí, entende, eu li, e ali a gente parece que a leitura e tal, parece uma coisa antiga, mas é verdadeira, a leitura vai você raciocinar, pensar, naquele caso você se lembra daquilo que leu lá atrás, mesmo que tenha o Kindle, claro, e outras opções na internet, sim, também é válido, mas você pegar um livro aí fisicamente ainda da moda antiga, ainda é também uma, para quem gosta do assunto, é bem saudável, né? Primeira coisa eu acho que você gostar, você encontrar um filão do direito que você realmente efetivamente goste, você aprecia aquilo, sendo assim você faz aquilo ao natural, até, às vezes passava vendo aí livros e coisa e tal, mas até era natural assim, nem me sentia assim tão, porque eu achava aquele tema apaixonante, essa questão de danos, a subjetividade, da quantificação do dano moral e assim por diante, e aí você vai estudando jurisprudência e você encontra aí o seu caminho, por isso que eu acho que o conhecimento é a forma, mas você tem que encontrar um caminho que você se agrade, às vezes não adianta também forçar um caminho que não é da simpatia do advogado, do estudante, encontrando um caminho que realmente você tem prazer, ali você vai atrás do conhecimento, acho que essa talvez seja a maior dica. Teríamos passar horas aqui ouvindo, você sabe que todos nós aqui da subseção somos, respeitamos, valorizamos, gostamos muito, somos fãs do seu trabalho, do trabalho que tem sido feito aí pela ESA e também pela comissão, mas dado o avançado da hora, e para que também fique já o convite da próxima e a expectativa por outros programas, temos que finalizar nosso encontro de hoje, quero novamente agradecer, agradecer os nossos patrocinadores, em especial o nosso patrocínio da R Master Sul, que tem viabilizado esse projeto tão interessante de podcasts na nossa subseção, não apenas esse que nós estamos hoje da ESA, mas também os demais das comissões que tem passado por aqui. doutor, lhe agradeço muito que tenha conseguido a agenda tão turbulenta como é, que tenha aberto um espacinho na sua agenda para estar conosco neste momento, em breve, o podcast de questão de ordem já estará disponível para que seja compartilhado e visualizado nas redes sociais, Facebook, Instagram, da subseção de Caxias do Sul, então vou lhe avisar quando ele estiver e todos também fiquem sempre à vontade para o compartilhamento nas redes digitais, também no site abcaxias.org.br constam maiores informações sobre o nosso projeto, não apenas o episódio de hoje. Agradeço novamente sua disponibilidade, nossa subseção está sempre de portas abertas, lhe passo a palavra se o senhor quiser fazer uma última fala e depois vamos para o encerramento. Olha, Fernando, você sabe muito bem da nossa amizade e todo o carinho que eu tenho por você, pela presidente doutora Ana e por Caxias do Sul, que eu sempre tive uma relação excelente com a subseção de Caxias e mesmo com os colegas de Caxias do Sul já atuei também em buscar e adoro estar com vocês aí, como foi naquele evento o último no dia 1º, comemos até um galeta, tomamos um vinho e curtimos bastante a Caxias do Sul que é uma cidade maravilhosa e tem colegas aí, como eu presenciei lá, maravilhosos colegas, colegas de ambos os sexos fantásticos que nos prestigiaram muito naquele evento e eu espero sempre você me convidar aí, pode contar comigo que a gente dá um jeito de ficar aí disponível para a gente conversar, trocar uma ideia e também, quem sabe, fazer novos eventos em Caxias do Sul. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos e certamente esperamos contar com o senhor não apenas em mais um podcast questão de ordem e as pautas da ESA, mas também eventos presenciais na nossa subsessão. Agradeço, doutor, sua participação, agradeço a todos e até a próxima. e até a próxima.